Não pode faltar berço. Isso foi lá, de repente, eu acho que tem que passar com tudo isso. Agora, se eu desisto com o seu lado, eu não vou mais. Olha, galerinha, olha só a questão interessante aqui, ó. O colega pediu lá na página 31, questão 6, fala o seguinte. A figura a seguir descreve de que forma uma pessoa se desloca, caminhando. A partir de A, ela avança sempre da mesma maneira, caminhando 140 metros e girando 45 graus para a esquerda. Depois de algum tempo, essa pessoa retorna ao ponto A, fechando a trajetória. Se, em média, ela dá 12 passos a cada 10 metros, o número de passos que ela deu em toda a trajetória foi de... Galera, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, ó. Se ele me garantiu que esse cara vai voltar a esse ponto de origem, eu tenho que pensar quantas vezes ele vai ter que fazer aquele movimento para voltar onde ele estava. Se ele começou caminhando reto e está fazendo curva de 45 graus, quanto que ele vai ter que andar o todo para voltar na posição, angularmente falando, para ele voltar à posição original? 360, né? Para eu sair de um lugar e ir girando e voltar para a mesma posição angular que eu estava, a pessoa dá uma volta completa. E nós sabemos que uma volta completa é 360. E em cada voltinha que ele dá, ele dá uma guinada, certo? Olha, André. Ele dá uma guinada de apenas 45 graus, não é? E ele tem que completar quanto? Para dar a volta toda. Então, se eu fizer 360 dividido por 45, eu vejo quantas guinadas ele vai dar, não é isso? E cada guinada que ele dá, ele caminha mais 140 metros. Se fosse 90, seria 4, né? Como é 45, vai ser 8. 40 vai 4, 32 com 4 é 36. Então, na verdade, gente, ele vai ter que dar 8 caminhadas dessa, né? Poxa, se ele vai dar 8 caminhadas desse 140 graus, ah, cuidado, e na primeira ele não virou, né? Com o quarto amigo? Então, ó, uma, aí virou. Caminha mais 140. Virou, caminha mais 140. Ele vai ter que dar 8 viradas, né? Mas aí ele vai dar a última virada e vai caminhar 140. 8, só que ele já tinha caminhado 140 na primeira antes de virar, né? Então vai virar uma figura de 9 lados, concorda comigo? Certo? Para ele poder fechar, né? Certo? Vamos ver se é isso. 1, 2, 3, 4 aqui seria 45, né? 1, 2, olha, ele só deu 3 viradinhas até agora, né? Quando fechar lá em cima, ele deu meia volta. Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Faltam mais 1, 2, 3. Não, faltam mais 3, tá certo? 1, 2, 3. Não, tá certinho. Então aquelas 8 ali, vou representar as 8 viradas que ele deu. É que a última vez ele não vai virar, lógico, né? É isso, na hora que ele dá a última caminhada, ele não vira de novo. Certo? Mas tu vê, quase que eu uso 9 lados. Então são 8 lados. 8 lados com 140 metros. 140 vezes? 8, 32. Vai 3. 8, 9, 10, 11. Ó, ele vai andar o todo 1.120 metros. E ele anda 12 passos a cada 10 metros. Como é que eu faço pra ver quantos passos ele vai dar ali? Se eu dividir por 10, né? Eu vou ver quantos kits de 10 metros ele andou, concorda comigo? Então se eu dividir aqui por 10, eu vou ver que ele andou 112 kits de 10 metros. E em cada kit desse 10 metros ele dava 12 passos. Então eu tenho que fazer 112 vezes 12, né? Porque ele dá 12 passos a cada um daqueles ali. 4, 2, 2, 2, 1, 1. 4, 4, 3, 1. 1.344 passos. Letra E. Então tu vê, eu não pedi essa de tarefa porque ela podia deixar a galera insegura ainda. A gente não é, tinha um outro, não era só, não é só ângulo, né? A cara tem que ter um pouco de bom senso ali. Por isso que eu deixei essa pra, de repente, quem estivesse mais interessado. Adorei ter pedido uma extra. Sempre que vocês estiverem decisos, quiserem fazer uma a mais, o que máximo pode acontecer, eu falo, ó gente, hoje eu tô apertado. Vamos vir na assistência pra resolver com calma a tarde, certo? Mas essa aí dá pra fazer sem problema nenhum. Adorei, muito bom.